Solidão Sofrimento me transtorna, piedade me consterna, trigo em joio se torna a canção que fiz mais terna. Sofrimento me transtorna, piedade me consterna, trigo em joio se torna a canção que fiz mais terna. A canção que fiz mais terna. A canção. Um passo maior que a perna, ilusão que resta, o amor vive mais e perna, a vida me arrasta. O amor mora em caverna, dentro da floresta, eu já quis a vida eterna, hoje viver me basta. Hoje viver me basta. Hoje viver me basta. Hoje viver. Um passo maior que a perna, ilusão que resta, o amor vive mais e perna, a vida me arrasta. O amor mora em caverna, dentro da floresta, eu já quis a vida eterna, hoje viver me basta. 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 Hoje viver. 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 Obrigado.